Ei, você que está percebendo ter azar na vida sentimental. Corte um galho de arruda com uma faca e guarde bem guardadinho de um dia para o outro. No dia seguinte, deixe a arruda em um jardim florido. Acenda uma vela branca sobre um pires e ofereça para São Jorge, pedindo para São Jorge afastar verdadeiramente todo tipo de azar na vida sentimental. Reze três credos, três Pai Nossos, três Ave Marias e faça o sinal da cruz. Na sequência, você pode jogar o restinho da vela que acabou de queimar no lixo sem problema algum. O pires que você utilizou, você pode lavar e utilizar de costume e a faca também. Essa simpatia afasta qualquer tipo de energia negativa de sua vida sentimental. Coloque esse arruda em um jardim florido e veja o que acontecerá. Não é necessário colocar seu nome em nenhum local, é só mentalizar e pedir a São Jorge. Eu sou o Pai Francisco Borges, o meu telefone é 0-11-2867-3397. Faço consultas com o Tarô, com os buses e também com o Baralho Cigano, pessoalmente, por telefone e aqui pela internet. Conte comigo, faça essa simpatia e veja resultados poderosos em seu dia a dia. Gostou do vídeo? Inscreva-se aqui no canal para ficar sabendo das simpatias em primeira mão. E além disso, pode também dar um like, que isso me ajuda bastante. Fique com Deus!